Olá, para quem não me conhece, meu nome é Marcela Munhoz, sou artesã e mosaicista. Hoje vou ensinar como fazer uma linda bandeja de mosaico. O meu objetivo aqui é dar dicas de materiais para o artesanato em geral. O que é o mosaico? O mosaico é uma arte decorativa que consiste em criar figuras geométricas ou abstratas, com pequenos fragmentos. Conhecido também como a arte mulsiva. O mosaico consiste na colocação de tecelas, que são as pastilhas, sobre qualquer superfície. Materiais que são mais utilizados na criação do mosaico. São as pedras, as pastilhas de vidro, pastilhas de porcelana, azulejos, botões, miçangas, tampinhas de garrafa, outros materiais também que você pode estar fazendo um trabalho de mosaico. E como que eu começo o trabalho de mosaico? Na escolha da base, que pode ser uma base de madeira, uma base de cerâmica ou uma base de cimento. Depois, eu vou escolher o desenho que eu vou montar, que eu vou criar. No caso, aqui na bandeja, que é essa bandeja que a gente vai fazer esse trabalho de mosaico. Eu fiz o desenho, tá? Então, eu escolhi a base, que é madeira. O desenho, que eu fiz uma papel vegetal, porque aí fica comigo para outros projetos, se eu quiser utilizar o mesmo desenho. E eu passei o desenho aqui na bandeja. Então, eu tenho aqui o desenho já marcado aqui na nossa bandeja. Depois que eu escolhi o desenho, eu vou selecionar os materiais que vão ser utilizados neste projeto. Então, no caso, eu escolhi dois materiais. Eu escolhi a pastilha de porcelana, que é essa pastilhinha aqui. Essa pastilhinha é da marca Jatobá. É um material que eu gosto muito de trabalhar, porque na hora de cortar, fica um corte mais certo, um corte mais bonito. Eu não tenho tanto desperdício. Então, e o material, eu faço com que o meu mosaico, ele enriqueça. Então, é bacana isso também, no trabalho de mosaico, saber ao certo a escolha do material. Onde vai ser colocado, a limpeza também do material, como que vai ser. Então, são todas essas coisas que a gente tem que pensar antes de fazer um trabalho de mosaico. Por quê? Porque o mosaico é duradouro, é para o resto da vida. Dependendo de onde você coloca, é bacana isso, entendeu? Então, a gente acaba partindo desse princípio, custo e benefício. Depois que eu escolhi o material fosco, eu quero dar um brilho. Então, eu vou valorizar também o meu trabalho. Então, eu também vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Essas pastilhinhas de vidro. São essas aqui que eu vou estar utilizando no meu projeto. Só para vocês terem uma ideia dos materiais que eu vou estar utilizando. Bom, eu já sei os materiais que eu vou usar na minha bandeja. E que tipo de ferramentas são utilizados neste trabalho? Então, para eu poder cortar o meu material de vidro, de porcelana, eu preciso de ferramentas. Eu tenho a ferramenta de roldana e a de bico reto. São ferramentas que a gente precisa, de fato, ter com a gente para cortar esses materiais. Bom, o que eu vou deixar aqui é a minha bandejinha. Vou colocar aqui as minhas pastilhas e vou começar. Então, eu sei que eu preciso, no meu desenho aqui, ó. Eu preciso começar a cortar. Então, como que eu começo o meu mosaico? Eu vou começar pelo detalhe. Quais são os detalhes? As flores. Depois eu vou começar a fazer todo o resto do desenho. Então, aqui, ó. O que eu fiz? Eu peguei, também fiz um outro desenho. E vou montar aqui as flores que eu vou colar na minha bandeja. Então, eu vou começar aqui. Então, eu vou pegar o meu material, que é o material de vidro, primeiro, para montar a minha flor. O que eu preciso? Eu vou pegar aqui a minha canetinha de retroprojetor. E vou fazer aqui o desenho onde eu vou cortar a minha pastilha. Então, eu venho e eu faço isso aqui, ó. Tá vendo? Eu vou cortar. E eu venho aqui com a minha ferramenta de bico de pato. Antes disso, gente, eu preciso colocar o meu óculos de proteção, tá? Que é importante para quem vai começar um trabalho, ter o óculos de proteção. Aqui. E aqui. Tá vendo? Eu já fiz um primeiro corte. Aí, eu venho com a minha torquês de roldana e vou cortar aqui novamente, ó. Então, aqui, eu fiz o arredondado com a ferramenta de roldana. E aqui eu corto e depois eu faço com essa. Eu vou modelar o que eu preciso, que é a pétala. Essa marquinha de canetinha, você pode tirar com álcool. Um paninho úmido também sai. Com álcool, melhor. Quando você usa canetinha, você pode usar água mesmo. E aqui eu tenho uma pétala. Novamente, vou fazer o mesmo, ó. Vamos lá de novo. Vou cortar aqui e aqui. E vou fazer isso aqui. Então, eu desenhei na minha pastilha. Vou começar aqui a cortar as duas extremidades paralelas. Aqui. E aí, eu venho com a minha torquês de roldana. Ah, eu preciso ter essa mesma ferramenta. Eu preciso ter essas duas ferramentas. Pra você fazer o investimento, você pode comprar esta aqui de bico reto, que também vai fazer o trabalho. Pode ser que você vai desperdiçar um pouco mais de material. Por conta que a roldana, ela te dá esse corte mais preciso. Mas você pode comprar uma e depois comprar a outra. Mas é essencial ter as duas ferramentas. Aqui, você vai cortar novamente. Você vai modelar a tua pétala. Tá? Você vai fazer desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Muito fácil, muito tranquilo. Aí, eu vou fazer agora o miolo. Agora, é outro tipo de corte. Quero cortar em dois pedaços. Então, eu pego aqui. Eu coloco um centímetro e meio, tá? Aqui na pontinha da minha pastilha. Não sei se dá pra ver. Vou dar segurança ao meu material aqui e vou cortar. Tá vendo? Cortei em dois pedaços. E agora, com esse pedacinho aqui, com esse retângulo, eu vou formar um corte oval. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, aqui. Eu posso usar luva pra cortar o material? A gente não aconselha. Porque quando você trabalha com vidro, você acaba rasgando a luvinha. Os vidros ficam entrando na luva e você pode se machucar. Quando você trabalha sem luva, é mais fácil você ver que você não se acidentou, tá? Então, você não... Aqui. Tá vendo, ó? E aí, eu vou cortando, modelando o material. E aqui, eu fiz o meu corte oval. Então, eu vou cortando, cortando, tá? E aqui, eu coloco meu oval. Eu vou fazer isso aqui, gente. Tá vendo? Eu já deixei coladinho. Uma dica que eu dou pra vocês é o seguinte. Quando vocês têm um trabalho pra fazer, e vocês sabem que vocês precisam de muitas flores, vão fazer um grande painel, a dica é colar essas florzinhas sobre uma tela. Essa tela é uma tela de fibra de vidro. Ela vai me possibilitar, se eu quisesse colar, por exemplo, eu não tenho ainda a bandeja. Eu mandei fazer uma bandeja com tamanho especial. Eu já corto a tela num tamanho, que vai ser a bandeja, um tampo de mesa, e eu já faço a colagem desse meu mosaico sobre. Então, se eu tivesse que ter aqui, no caso, esse desenho, que é um tampo de mesa, eu coloco o meu plástico aqui por cima desse desenho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Isso. Tá vendo? E colo o meu material, tá vendo? Em cima. Então, eu colei. Eu tenho já o desenho certinho. Nesse projeto. Bom, gente. Eu ensinei pra vocês agora as técnicas de corte. E agora nós vamos começar a colar essas florzinhas na nossa bandeja. Daqui a pouco eu volto com vocês. E agora nós vamos começar a colar. Vamos lá.